Olha que eu sempre falo pra você vir comprar na Pell Center. Olha quem tá comprando aqui, gente. Olha que chique, César Filho. Tudo bom? Tudo bom. E aí, você comprou, veio fazer o quê? Não, veio fazer assistência técnica. Já fez? Não, tá fazendo. Tá fazendo? Caiu no chão, dividiu assim, cinco partes ao parede. Eu já fiz assistência técnica aqui, você vai gostar. Me fala uma coisa, o atendimento foi legal? Ah, não é a primeira vez? Não, não. Além do lado comercial, acho que tem um lado de amizade. Então tá bom. Então você tá sempre vindo aqui. Sempre. Então atendimento é nota 10. Nota 1000. Então tá bom. Viu que você vai gostar de também fazer parte desse grupo aqui, até ficar amigos? Bom, obrigada. Vem pra cá. Vamos conversar um pouquinho com a Cíntia. Cíntia, assistência técnica, o César já falou que é nota 10. Agora é parte do equipamento, de linha, como é que tá? Tem todas as marcas, todos os modelos, cobre qualquer oferta de empresa credenciada telecelular. É uma empresa credenciada telecelular. Inclusive, se você tem empresa melhor, liga pra gente de empresa credenciada que a gente faz melhor ainda. E tem aquela vantagem, né, Cláudia? Quem tem uma linha convencional celular, tá precisando de dinheiro, vende pra nós, recebe aviso e recompra mesmo, apagando até 13 vezes. Gostou? E olha, eles trabalham com vários modelos pra você escolher, tá? A gente tem vários aparelhos de celular, né? Todas as marcas, acessórios, facilita até 13 vezes. E a linha celular tá em duas vezes sem juros, a pronta entrega, tem linha pronta entrega. E ainda cobre qualquer oferta que só você que tá preparado faz até 13 vezes. Então faz o seguinte, não pensa não. Vem correndo pra cá, de segunda a sexta-feira dá? 9h às 8h, aqui na loja de Moemi, na loja da Faria Lima, no centro empresarial das 7h30 às 7h30 da noite. O endereço aqui da Jamariz é a Jamariz 27, esquina Catarina de Piratuera, telefone 533-6009. Na Faria Lima, Shopping Vitrine, telefone 816-7488. E pra pessoal da Redondeza, do centro empresarial 3741-3400. Gostou? Até o centro, arrepiando, fazendo sempre bons negócios. Vem pra cá que eu tenho certeza que você vai amar. Vem!